Salve galera, beleza? Tudo bem com vocês? Durba aqui pra mais um vídeo E hoje eu estou com essa linda parati aqui ó Lá do Turio O Turio acabou de mandar aqui pra mim Estarei ela aqui no jogo E vou tá mostrando um pouco do GTA modificado Melhor, vou tá mostrando hoje As músicas que vão vir no jogo É, eu tô bem gripado Com a garganta bem zoada Então eu espero aí que o vídeo não fica tão ruim Beleza galera? Mas vamos lá, vou tá abrindo aqui o carro aqui Pegando o carro aqui E ligando o som galera Vamos ver aqui ó O som você já sabe o comando Esse aí que tá aparecendo na tela Ó, essa música aqui eu coloquei de teste mesmo né Já vem com mod Tá dando um rolê aqui ó Galera, vou tá deixando aqui o som baixo Que eu vou tá conversando um pouco com vocês também Olha, como vocês podem ver aí ó Cidade também tá bem bonitona As texturas aí é do Resub O cara fez essas texturas aí Ficou muito perfeito galera Vegetação aí É de um gringo Eu esqueci como que é o nome dele agora no momento Mas vai tá os créditos dele aí Beleza galera? Tá mostrando pra vocês A grama do jogo Como que ela tá bonita Aqui tem uma graminha aqui ó Pra eu mostrar pra vocês Parar aqui a música Vamos chegar aqui e vou mostrar essa grama aqui ó Ah, não tá passando o carro na rua Mas daqui a pouco eu já vou mostrar Como que faz pra passar os carros Então né galera Aqui no onde eu tava aqui ó Tava mostrando as gramas aqui pra vocês Como que o bagulho tá bonito galera Eu acho muito top esse efeito de grama aqui ó Com essa vegetação tá ligado? O bagulho fica top demais Vou aumentar aqui o brilho Cadê aqui o brilho? Deixar aqui assim ó Apesar que pode ser a hora né Gabriel Aí ó Meio dia fica perfeito Aqui ó Como que fica legal Tudo com graminha aqui Fica bem da hora galera Como que tá vindo aqui Eu vou pegar lá o carro Ó, fica perfeito o jogo Fica muito bonito Aqui tá o nosso carro Vou ligar o som Vamos dar um rolezinho aqui Passar a música Galera ó Tem 98 músicas aqui no jogo ó Vocês vão ficar Vai poder gravar bastante vídeo aí Só que assim Não grava muito tempo com uma música só não Grava só com uns 30 segundos De um pedaço de uma música E passa pra outra Porque senão o Youtube Dá direitos autorais Aí você pode perder o vídeo Beleza? E hoje em dia todas as músicas Estão vindo com direitos autorais Então Não compensa mais gravar uma música Só Beleza? Não compensa mais você mostrar Várias e várias músicas Ou você mesmo aí Fazer um remix aí Lá no No Sony Vegas No Premiere No Virtual DJ lá Que é aquele programa bem antiguinho Mas é bem legal Fazer bastante coisa nele lá E ele é bem rapidinho Pra baixar a roda Em qualquer PC Tá vindo aqui ó Esse aparelho ficou chave demais Arrastando em Ó o bagulho ficou chave galera Tem umas músicas que demoram pra começar Beleza? Mas é bem normal mesmo isso aí É do próprio música lá Que eu pego do Youtube Aí quando é clipe Ela fica com início demorado Essa música aqui é da hora Se eu não me engano Essa música não tem direitos autorais Aí galera Se você quiser jogar Vendo os carros da rua Que eu não recomendo Porque Como que o GTA Sanders É muito antiguinho Ele pode ficar travando O seu jogo o tempo inteiro Beleza galera? Mas se você quiser jogar com os carros É só você vir aqui ó No mod low order Aí você vem aqui ó Você vem aqui ó Mod sem pedestres E sem tráficos Beleza? Aí você vem aqui Desativa ó Se você desativar Olha lá Já nasceu um monte de gente já ó Os carros começam a andar na rua Eu não curto muito não galera Porque Fica meio Meio que chato aqui O O jogo com um monte de carros Passando na rua Aí você tá jogando bem de boa Aí vem um carro E crasha tudo o jogo Aí você vai lá pra De trabalho Todo mundo odeia isso né Então pra mim evitar isso aí Eu uso esse mod aqui Porque Fica melhor pra você jogar Você joga mais tempo O jogo Aproveita mais Ainda mais se você que nem Eu que gosto mais de jogar É Vendo cenário Com as texturas Eita Tirando o print de carro Aí Esse GTA na verdade Ele é mais feito Pensado nisso É tipo de um Samp Tá ligado galera É a mesma coisa Só que pra jogar offline Parece muito top aqui né Vou pular essa música Aqui se você quiser Mudar de câmera Lá Pessoa Todo mundo tem problema Com o Khanhack Aí você aperte aqui O Alt Contra o C Aí você já vai ter A câmera livre Já ó Tá vendo Ó A câmera já tá livre Eu posso ir pra lá Pra cá ó Que a câmera vai ficar aqui Travada Olha Que legal Aí Aqui você aperta Aqui perto do Em cima do 8 Aqui no Naquela parte Que parece uma calculadora Você aperta aqui E você vai ter Os comandos da câmera Ó Se você quiser mexer Ela pro lado Pra cá Pra lá Eu costumo Só dar zoom Aqui ó Opa Pra dar zoom Não Não quero isso não Galera O negócio Me trollou aqui Ó Você regula Ela aqui Do jeito que você quer Eu vou colocar aqui Menos Aí ó Ih Apesar que já tem Outro comando ali Mas aí vocês Vê direitinho Como quer que vocês Querem Vou dar mais um Pra ver Ah não Tem que Ativar aqui ó Beleza A parte ali De novo Aí se você quiser Que o carro A câmera Acompanha o carro Vocês apertam aqui ó Opa Aí você segura Ela direitinho Eu não manjo Mexer com essa câmera Aí porque Eu uso só o Canhack Aí eu sou Meio noob Com ela Mas vocês aí Mexem aí Sem medo Vocês vão ver Que vai dar Tudo certinho Galera Pra quase Bati aqui Agora vou tá vindo aqui Vou mostrar um pouco Dos carros Eu não coloquei Muitos carros aqui Coloquei pouco Aí porque A ideia é que vocês Vão abaixando Mais e mais carros Lá né Se eu não me engano Eu coloquei aqui Uma bicicleta rebaixada Que eu tenho Há bastante tempo já Coloquei essa outra Mortinha E mais nada Galera Aqui ó De moto tá Agora aqui Carro Tem um chevette Muito da hora Tem esse outro aqui ó Esse carro Aqui é top hein galera Faz muito tempo Que eu postei lá Na adub Mas eu resolvi Pegar ele Porque ele é bem Levinho galera Como vocês podem ver Ele tá bem Modeladinho ó Tá muito bonito Tem aqui o bugzinho Da NB Deixa eu desligar Pra vocês verem ó O farol Como que ele tá bem feito Lanterna da frente Lanterna da frente Nossa Farol de trás E lanterna da frente Parabéns Gabriel Aí ó Vamos ativar aqui novamente Pode ver que o carro Tá bem feitinho E esse GTA aqui O legal dele O diferencial dele É que se você quiser Fazer alguma missão Você pode tá fazendo Beleza galera Vou tá ensinando Vocês a baixar ele Direitinho aí Aí vocês vão tá vendo Eu vou pegar aqui Outro carro Vou passar os carros Aqui porque eu não quero Que fique um vídeo Muito comprido Porque depois dá trabalho Pra colocar lá no Youtube Aqui ó Tem esse outro carro Aqui que é top Qual mais Ó esse golzinho aqui Mano Esse gol é top Hein galera Você dá um rolê aqui Com ele Esse gol aqui Foi um dos primeiros Carros assim Bem feitinho Bem leve Pra galera Que tem PC fraco Esse gol aqui Ele é muito bonito Galera E muito leve mesmo Vocês vão baixar E vocês vão ver aí ó Esse golzinho Que ele é muito perfeito Muito bem modelado Muito bonito também Vamos tá passando aqui Pra mais carro Colocar aqui Que daí já Leva esse outro embora Onde eu tava Eu tava Gravura aqui Ah não lembro galera Mas depois aí vocês abaixam O jogo e vê Esse carro também é bem antigo Da Dub Tem bastante carro Aqui ainda que é o original Esse também é bem antigo Qual mais? Desde quando Isso é um gol? Ah esse gol aqui galera Esse gol é muito antigo mesmo Lá do blog Já tem bastante tempo Ele já Eu já tenho ele Há bastante tempo né A garganta tá falhando muito galera Desculpa aí Sério mesmo Esse Monza aqui Ele não é muito antigo não Mas ele é bem bonito galera Ainda mais daquela cor azul A primeira que ele apareceu Essa daqui ó O carro fica muito top mesmo Olha Que bagulho top galera Ele é bem leve tá Se eu não me engano Ele tem som no porta-mala Olha lá ó Tem um somzinho legal Já no porta-mala Só não vibra Mas tem Aí aqui a gente tem Esse Audi Vamos descer mais Aqui a gente tem um Peugeot Que também não é muito antigo Mas ele é Tem esse outro aqui também Que é bonitão Aí aqui a gente tem esse Gol É muito top também Esse Gol no Golf Tem esse corte aí Pra PC fraco Temos aqui Esse Audi galera Esse Audi aqui ó Eu acho ele muito da hora mesmo Pena que tá ali sem o disco Mas Ele aí tá muito bem feito Eu acho que é um dos únicos Audi Que tem bem modelado pra GTA E esse tá aqui galera Se tiver outro aí Vocês manda pra mim Eu não tô lembrado Se tem outro melhor que esse não Se tiver deve ser VIP né Mas Pra download é só esse Esse carro aqui é da hora hein galera Estou pensando em pôr ele lá no GTA V Será que fica legal Esse carro aqui Nem tem som né Aqui esse Fusquinha aqui Ele é muito top Eu curto ele bastante aqui ó O único carro que exige Orbital Na fase da Terra Que eu acho legal É esse daqui ó Ah vocês podem ver também Que coloquei o mod Que muda o som do Do fundo do jogo lá ó Esse Golzinho aqui Ficou top mesmo Gol Não tô com a cabeça hoje Tão zoado Que eu tô vendo um Gol aqui Esse Fusquinha aqui hoje Ficou muito top galera Desculpa aí galera Eu tô muito bugado aí Quase que eu tô gripado Eu tô lutando aqui pra Gravar esse vídeo aqui ó Vamos vir aqui Ah é que tem também Um modo de print aqui ó Ó galera Aqui eu até esqueci De tão zoom que eu tô ó Você aperta Alt Contra o V E o CTR Contra o V CTRL Contra o V E você consegue Mover a câmera Beleza ó Você consegue ficar com essa câmera aqui Aí você pode dar um zoom aqui ó E fazer aquela print Bem top aí Que vocês Acham da hora aí No ângulo que vocês quiser Olha lá ó Fusquinha Tá show de bola hein Não vou tá fazendo o print aqui Porque Vai que buga a gravação Olha aqueles postes Que bem detalhado Que eles estão Aqueles lá do fundo Ficou muito chave galera Aí vocês vem aqui ó Vai dar um bug rapidinho De câmera Vocês vem aqui Ativa isso daqui ó Beleza Ativou Olha lá ó Como que fica legal ó Você se aproxima mais do carro aqui E faz aquela print Da hora lá ó Escondendo o fundo do jogo Um pouco Olha como que fica legal Fica bem da hora né galera O jogo fica sensacional Vamos sair aqui Olha lá ó Vamos voltar pro Modo normal aqui do NB Aí Ah se você quiser ativar o reflexo Do chão Eu desliguei pra gravar o vídeo Vocês vem aqui ó Nessa última opção E quando começa a passar a carro Não para mais galera Vocês vem aqui na última opção E aperta essa daqui ó Aí vocês vão tá vendo aí O reflexo no chão Tá deixando sem aqui ó Aí isso tá de boa galera Vamos vir aqui Eu tava lá no infernos né Vamos descer aqui ó Aqui esse Santana é muito top Esse daqui não tem nada Nada Ah galera Aqui ó Eu não tenho certeza Mas no lugar do kart Vai ter uma surpresa aqui pra vocês Que antigamente Muita pessoa me pedia E eu nunca tinha liberado antes Porque Era meio que VIP né Mas como ninguém mais lembra Eu vou tá liberando ele Beleza galera Vai ser uma surpresa aí Pra quem baixar o jogo Aqui a gente tem esse Uno muito top Esse Fox aqui Que é muito chave também galera Nossa minha voz tá falhando hein Eu acho que nem vou conseguir mostrar tudo Temos aqui também esse carro aqui Que é muito lindo galera O Passat aqui ó Olha esse Passat top galera A lanterna bugou aqui mas É o NB Series Beleza Ó Pode ver que não tá bugado Agora tá bugado Vai lá entender né Aqui também é um outro carro top Que também tinha Antigamente aí ó Não lembro qual foi a época Que eu postei esse carro aqui Mas Não tem muito tempo Que eu acho que eu postei Eu não sei galera É o Nebula Quem gosta de Honda aí Pode ver que tem Nebula aí pra baixar ó Tem esse Golf aqui também Que é muito top Tem esse outro Palio quente aqui Não sei se é esse o nome Não lembro Agora Esse daqui galera Esse carro aqui Foi um dos primeiros projetos Eu acho que a Dolby teve De carro diferente mano Esse carro Você sabe Tá pensando aqui Que eu não coloquei esse carro No jogo Em pôr ele lá no GTA V Pra ver como que fica Mas Lá no GTA V Ele mostra muito As falhas Da qualidade 3D Do carro assim Aí eu não sei se compensa Porque esse carro aqui Tem um pouco de falha Ela não No GTA V Vai ficar muito alto Essas falhas Entende Aí não fica legal galera Vou pegar aqui Outro carro aqui Mas antes de chover Qual era o nome Porque Antes né Eu tô meio bugado Galera Minha garganta aqui Tá De carrego É o picador Ó Minha voz tá mudando Fica igual o travecão Aqui ó Ai Polícia eu não coloquei Porque eu não gosto Esses caras aí Aí ó Agora tem um palio Bem bonitinho Bem modelado E Pra PC fraco galera Todos os caras Que eu coloquei É pra PC fraco Esse carro aqui também Ó O caminhão vai passar Ó Aí Mas vou falar Viu Esse carro aqui Eu nunca vi Em outro site Em nenhum outro lugar Teve um mano aí Que mandou pra mim Eu não lembro qual era O nome dele agora Pra falar pra vocês Mas diz ele Que ele que modelou Esse carro do zero E Eu não fui atrás De investigar direito Pra ver se era verdade Ou não Mas se ele tiver Vendo esse vídeo aí Para abrir Esse carrinho aqui Ficou muito bem modelado Beleza Temos aqui também Ó Um golzinho Do DG galera Esse daqui É o gol do DG gameplay Ó Esse daqui É o que editei aqui Ó Faz muito tempo Colocaram na cor que era Eu não lembro qual era A cor direito Mas eu vou procurar aqui Ó Você aperta o T Aí você pode estar Alterando a cor Eu acho que era essa galera Eu não lembro Eu acho que era Eu não sei galera Comentem aí Eu acho que eu errei a cor Mas esse daqui Eu lembro que eu fiz Que era o gol do DG E tinha uma caixa de soma Eu fiz do jeito Que ele pediu pra mim lá Ele falou que queria Um carrinho De tal jeito Assim assado Aí eu fui lá E criei esse daí Pra ele Tem um motorzinho aqui Ó Esse aqui é o Primeiro golzinho Do DG Lá no GTA Aqui no GTA Na verdade Pode ver aí Ó Muito bem feitinho Deixa eu ver qual era o nome aqui Porque eu já esqueci galera É o Primo Aqui vai ter uns carros bugados Ali no posto Mas de boa Aqui a Regina É aquela parati do começo Tranque de guerra Esse gol aqui também É um pouco antigo galera Eu não me lembro Quem que mandou ele Mas foi na época Que usar essa roda Aqui nos carros Era top Entendeu Então por isso Que ele tem essa roda aí Hoje em dia Eu acho feio galera Não vou mentir não Aqui a gente tem Um outro carro Bem antigo também Pra PC fraco Aqui a gente tem O do Bruno KRV Eu acho que esse E aquele Audi A3 São os carros Mais pesados Que tem aqui Temos aqui também Esse Golf aqui Que é bem antigo também Temos esse Que eu não lembro o nome Agora Temos outros aqui Um Temos um Ah galera Esqueci o nome do carro aqui Minha cabeça Tá latejando Daqui a pouco Eu vou deitar Eu acho que eu nem vou editar Esse vídeo hoje Temos aqui também Um Cadete Temos outro Gol aqui Temos aqui galera Eu quis colocar Porque eu nunca vejo Esse carro aqui Ninguém modificando E eu queria que alguém Fizesse uma Personalização nele Pra ele ficar bem chave mesmo Beleza galera Pra ele ficar um projeto top Eu sei que é difícil Mas eu queria ver Alguém modificar esse carro Sério galera Seria muito da hora mesmo Esse carro aqui Modificado Tipo sei lá Tipo bem gringão Tá ligado Fazer um projeto Único nele Ai galera Desculpa aí Aqui a gente tem Aquele carrinho Antiguinho já Não muito antigo né Mas já tá um bom tempo Lá no blog Aqui a gente tem uma Nossa eu ia falar A Hilux galera Eu nem vou me arriscar Pra falar o nome dos carros Porque eu tô muito bugado Com essa gripe Beleza Aqui a gente tem outro Carro legal Antigo A gente tem um Celta Também aqui ó Tem um Golf do D2M Acaba galera Aqui agora vai ter Esse daqui ó Que era uma Carreta de som Que eu ia fazer Mas eu nunca terminei Daí quem quiser terminar Pode ficar à vontade Pra terminar Ó tem ela fechada Aí a gente tem ela aberta Aqui ó Pra vocês verem ó Temos aí só esses carros Aí ó Tem bastante eu acho Carros bem leve aí Vocês podem ver E aí galera Se você assistiu aí O vídeo aí Comenta Deixa eu ver Deixa eu pensar aqui Eu tô muito ruim mano Sério Comenta Vai dormir Só isso que vocês comentam E dá like aí no vídeo Se inscreva aí no canal Se não for inscrito Vou tá tentando Fazer o upload ainda hoje Eu não sei Porque eu acho Que eu vou lá pro México Galera Então tô muito mal E muito obrigado aí Por assistir Até o próximo vídeo Valeu Falou E fui Tchau Tchau